Havendo o número regimental, declaro aberta a audiência pública convocada através do edital publicado no dia 6 de junho de 2018, com a seguinte ordem do dia. Políticas públicas para os equipamentos de cultura afro-brasileira na região do Porto da Cidade do Rio de Janeiro. A presente audiência pública foi solicitada pelo deputado Flávio Serafini. Registro aqui a presença do meu querido deputado Eleomar Coelho, parceiro sempre presente na Comissão de Cultura. Registro a presença de Denise Corecha Alves, subsecretária de Estado de Educação, representada na SEDUC. De Milton Gurã, antropólogo do projeto Rota do Escravo, da Unesco. A secretária municipal de Cultura encaminhou um ofício justificando que não poderia estar na audiência, porque estará participando da visita do rei Onir de Fé ao Centro Cultural José Bonifácio e ao Cais do Valombro, no dia de hoje, às 10 horas da manhã. Com relação ao IFAM, também encaminhou a sua superintendente, Mônica da Costa, o ofício, dizendo que não poderá participar da presente audiência pública. Quero passar a palavra, inicialmente, ao antropólogo Milton Gurã, que fará uma apresentação sobre o projeto Rota do Escravo e a região... e a região do Porto, da cidade do Rio de Janeiro. Com a presença, com a palavra, Milton Gurã. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Zaqueu Teixeira. É, para mim, uma grande satisfação e uma honra poder me dirigir à Comissão de Cultura, ainda mais na presença do deputado Eliomar Coelho, com a referência na política progressista do nosso Estado. Essa minha comunicação, ela está baseada na minha atuação como membro do Comitê Científico Internacional, do projeto Rota do Escravo da Unesco, e na minha experiência como consultor do IFAM, para coordenar a elaboração do dossiê de candidatura do Sítio Arqueológico Cardo Valongo, a Patrimônio Mundial. Apresentada à Unesco, em 2014, essa candidatura é, sem dúvida, o mais importante ato do Estado brasileiro, no plano internacional, a favor da matriz africana do país, desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu desculpas à África na ilha de Gore, no Senegal, em 2005. Assim sendo, pode ser entendida como um gesto de reparação face à dívida do país com a população de matriz africana. Então, eu vou aproveitar a oportunidade para fazer um breve histórico de como essa candidatura foi construída, porque isso tem, como se diz, é o pano de fundo daquilo que se poderia e se deveria fazer com relação à matriz africana na área do porto do Rio de Janeiro. V. Silêncio, pode aproximar o microfone? Com certeza. Muito obrigado. Funciona melhor? Não, abaixar em sua direção para poder... Faz o seguinte, vira ele. Se você virar o... Haroldo, ajuda aqui, por favor. Ele está gravando, para não perdermos depois as notas taquigráficas. Coloca aqui para ele, Haroldo, por favor. Não, se você puder botar aqui... Não, é virar. E... Ah, entendi. Melhorou? Melhorou. Dizia eu que, no plano interno, a candidatura do Cardo Valongo a Patrimônio Mundial sinalizou a intenção do Estado brasileiro de dar seguimento a uma política de reconhecimento da importância do aporte dos africanos e de seus descendentes na Constituição da Nação Brasileira e, consequentemente, de prosseguir na implantação de políticas de inclusão social e de reparação. No plano externo, a candidatura tinha ainda o objetivo de dar um protagonismo de primeira grandeza ao Brasil nos debates inerentes à década internacional dos afrodescendentes, estabelecida pela ONU para 2015-2024, na sua condição de segunda maior população negra do planeta. O caso do Valongo coloca-se, assim, como o mais importante lugar de memória da diáspora africana nas Américas, único vestígio material conhecido de desembarque de africanos escravizados deste lado do Atlântico. Seu valor simbólico adquire um status ainda mais elevado por estar localizado na cidade que recebeu mais da metade dos cerca de 4 milhões de cativos que, estima-se, tenham sido trazidos para o Brasil. Este fato dá ao Rio de Janeiro o triste título de maior porto escravagista da história que a história conheceu. Como nenhum outro local fora da África, o caso do Valongo materializa a dor e o sofrimento causados pelo tráfego de africanos, hoje considerado crime contra a humanidade. Por isso, foi reconhecido pelo Comitê do Patrimônio Mundial como um sítio de memória sensível, ou seja, um local que representa a dor extrema de uma situação que a humanidade não aceita que torne a se repetir. Na mesma medida que Auschwitz, o campo de concentração nazista, o Cais do Valongo torna-se local sagrado pelo respeito às vítimas que por ali transitaram e pereceram. Essa candidatura se construiu pela base desde o primeiro momento, quando o Cais foi redescoberto e se criou um movimento para garantir que não fosse de novo recoberto, como testemunha a Carta do Valongo, de julho de 2011, que traz as assinaturas da professora Tânia de Andrade Lima, coordenadora da pesquisa arqueológica e de representantes da Fundação Cultural Palmares, Cedine, Cepir, do município do Rio, Instituto dos Pretos Novos, representado aqui pela sua presidente, Mercedes, e Museu Nacional da UFRJ. Poucos meses depois, por iniciativa do movimento negro organizado, de entidades ligadas à cultura afro e por meio de audiências públicas realizadas pelo Conde Dine, a Prefeitura foi instada a envolver a sociedade civil na gestão da zona portuária e do Valongo, o que aconteceu com a criação do grupo de trabalho curatorial do sítio arqueológico Cair do Valongo através do decreto municipal 34.803, de 2011, uma vitória do movimento negro e da sociedade civil. Neste mesmo decreto, foi criado o circuito histórico e arqueológico de celebração da herança africana, com forte protagonismo do IRPH. Esse grupo de trabalho curatorial, em julho de 2012, após debater em profundidade as questões relativas à presença dos afrodescendentes na região, encaminhou ao prefeito um documento intitulado Recomendações do Valongo, do qual fui um dos signatários, listando uma série de propostas e de reivindicações, até hoje, na maioria, não atendidas. O primeiro passo para a construção da candidatura do Cair do Valongo no âmbito do projeto Rota do Escravo da Unesco foi dado com a realização, em 2012, do Seminário Internacional Herança, Identidade e Cultura, Gestão dos Sítios e Lugares de Memória Ligadas ao Tráfego Negreiro e à Escravidão, proposto pelo projeto Rota do Escravo à Fundação Palmares, então presidida pelo senhor Eloy Ferreira. A Unesco estava empenhada em impulsionar o turismo cultural e o projeto Rota do Escravo, que por três anos consecutivos viria a apoiar formalmente a proposta da candidatura, viu aí uma oportunidade de realçar o potencial do CAES no campo do turismo de memória ligada à diáspora africana. A possibilidade de incremento do turismo sensibilizou a administração municipal e ajudou o embaixador Laudemar Aguiar, então coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura, a conseguir que o município arcasse com os custos da reunião estatutária do Comitê Científico Internacional do Projeto Rota do Escravo, efetivada em novembro de 2013. Na sessão de abertura dessa reunião, realizada na Academia Brasileira de Letras, o acadêmico historiador Alberto da Costa e Silva propôs formalmente a candidatura do Cárdo Valongo a Patrimônio Mundial. Nessa ocasião, o projeto Rota do Escravo fixou uma placa no CAES, assinalando-o como lugar de memória da diáspora africana, como fez também no Instituto dos Pretos Novos. A inauguração do Centro Cultural José Bonifácio Restaurado, um evento que fez parte da agenda do Comitê Científico Internacional, o então Secretário Municipal de Cultura, Sérgio Saleitão, intermediou o encontro entre o senhor Alimo Saie, diretor da sessão de História e Memória da Unesco, e o prefeito Eduardo Paes, no qual o prefeito reconheceu a importância do Valongo e deixou entender que não se oporia à candidatura desse bem a Patrimônio Mundial. Poucos meses depois, o IFAM e a Prefeitura constituíram o Grupo de Trabalho para a Elaboração do Dossier, do qual fui coordenador e que foi composto pela historiadora Mônica Lima, da UFRJ, indicada pela Fundação Palmares, pela arqueóloga Rosana Najar, então diretora do Centro Nacional de Arqueologia do IFAM, e pelo arquiteto José Pessoa, da Universidade Federal Fluminense, e apoiado por um corpo de assessores técnicos do alto nível, do qual fizeram parte os especialistas da história da região, Cláudio Honorato e Daniela Iabeta, as arqueólogas Guadalupe Campos, Carolina Guedes e Renata Jardim, e os arquitetos Guilherme Meirelles Mato e Paula Donegar, e o fotógrafo João Maurício Bragança. A esses se somaram, e eu peço licença de citar os nomes para que conste como referência, se somaram Tio Pestana, do Centro Lúcio Costa do IFAM, Pedro Vicente Bitancur, da Coordenadoria de Relações Internacionais da Prefeitura, Laura de Blase, Henrique Fonseca e Juliana Oaken, do IRPH, Manuela Gannen, da Seduc. Também foi constituído um conselho consultivo que reuniu acadêmicos, representantes da sociedade civil e da gestão pública. Vale destacar, senhor presidente, que foi intensa a participação direta de entidades da sociedade civil, estabelecidas na região do Porto, em todas as decisões centrais do dossiê de candidatura, e acredito que isso vai ser reafirmado ao longo dos depoimentos aqui nessa audiência pública. Uma candidatura como a do Casdo Valongo implica em negociações de várias naturezas e em diversas arenas, tanto no plano interno quanto internacional. Ademais, a sua tramitação atravessou dois presidentes da República, cinco ministros da Cultura, dois prefeitos municipais, dois presidentes do IFAM, Jurema Machado, autora da proposta, e Cláudia Borgeia, que concluiu o processo. No que toca a questão administrativa e operacional, a candidatura esteve ligada ao Departamento de Articulação e Fomento do IFAM, inicialmente dirigido por Luiz Felipe Torelli e depois por Marcelo Brito. Aliás, vale notar que, quando o governo Temer assumiu, a candidatura do Casdo Valongo já era irreversível e, por essa razão, não foi sequer questionada pela nova administração. Cabe lembrar ainda que a força da candidatura está na sua dimensão simbólica face à diáspora africana e ganha ainda mais legitimidade pelo fato de o bem estar situado em uma região da cidade de tradicional e ininterrupta presença africana, como testemunham o Instituto dos Petros Novos, denunciando o passado e o quilombo Pedra do Sal, trazendo a luta pela reparação até os nossos dias. A isso se soma o fato de o Cas ter diante de si o prédio Docas Pedro II, a primeira grande obra civil construída no Império, sem mão de obra escrava, ainda por cima realizada sobre a direção do primeiro engenheiro negro formado pela Escola Politécnica André Rebouças. A força simbólica dessa vizinhança, onde o Cas representa a tragédia e o prédio Docas Pedro II do materializa a superação dessa tragédia, em parte, contribuiu de forma expressiva para dar ainda mais densidade à transcendência do bem candidato. A candidatura, para garantir a expressão do valor simbólico do bem, se foi estruturada a partir de um tripé. Por um lado, o próprio Cardo Valongo, por outro lado, o Instituto dos Pretos Novos e, complementando, o Quilombo Pedra do Sal. Com isso, nós referenciamos o passado e enfatizamos a disposição, a presença e a luta por reparação até os nossos dias. Uma questão central seria a criação de equipamentos culturais capazes de dar conta e de impulsionar não só o turismo de memória, como a reflexão e o debate sobre a história dos africanos escravizados no Brasil e de seus descendentes. Nesse sentido, o IFAM, no final de 2016, decidiu, pelo tombamento definitivo da Docas Pedro II e da sua solicitação à Superintendência de Patrimônio da União da transferência do usufruto desse bem, Docas Pedro II, para o IFAM. O Docas Pedro II estava, usufruto do prédio, embora ocupado por uma organização não governamental, usufruto do prédio era do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal nos convocou, quer dizer, a coordenação do Laboratório de História Oral e Imagem, do qual faço parte, e a mim mesmo, para informações sobre os lugares de memória do tráfego no Rio de Janeiro, ocasião em que o Ministério Público Federal se dispôs a colaborar com a Prefeitura e com o IFAM no sentido desse prédio passar para usufruto do IFAM. Isso foi acertado com a Secretaria de Patrimônio Mundial, da Secretaria de Patrimônio da União, e deveria ter sido anunciado no dia 20 de janeiro, quando se deu a reunião do Comitê de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no IFAM, na sessão em que foi tombado definitivamente o prédio do Ocas Pedro II, nessa sessão, então, seria anunciado a passagem do usufruto do prédio para o IFAM e a criação de um Museu do Valongo, Memorial da Diáspora Africana. Esse museu complementaria os equipamentos de responsabilidade da Prefeitura, ou seja, um museu de território que sinalizasse o entorno do Valongo e que se completaria também sob a responsabilidade municipal de um centro de interpretação e memória do Valongo. Pois bem, uma semana antes do anúncio da criação do museu pelo IFAM, o superintendente do Patrimônio da União informou a presidência do IFAM que o deputado Rodrigo Maia havia requisitado o dossiê e que estava se opondo a essa sessão do usufruto. Com isso, o IFAM naturalmente foi obrigado a se acomodar e já na primeira semana de janeiro quando assumiu a nova administração municipal a secretária de cultura anunciou a criação de um museu museu da escravidão. Isso causou uma certa perplexidade no primeiro momento porque nós sabemos que desde o governo do presidente Fernando Henrique vem sendo cogitado vem sendo cogitado a criação de um museu dedicado à matriz africana. O Estado brasileiro deve a mais da metade da sua população um equipamento dessa natureza. Muito bem, quando o presidente Mandela visitou o Brasil no governo Fernando Henrique não tinha nada. Então, para evitar uma vergonha maior todo mundo correu e conseguiram um terreno na beira do lago para construir o famoso museu. o presidente Mandela inaugurou uma placa lá, uma pedra fundamental. A coisa foi indo, foi indo, foi indo, o senhor Eloy Ferreira quando da sua administração na presidência da Fundação Palmares recuperou esse projeto, fez uma maquete e tal. Depois assumiu a ministra Marta Suplicy e demitiu o Eloy Ferreira mas recuperou o projeto de museu. Então, o museu para a matriz africana foi batendo na trave ao longo desses 20 anos. Então, nós vimos, quando eu digo nós, é o projeto Rota da Escravo da Unesco, a sociedade civil, a academia da qual eu faço parte como pesquisador do Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense, as lideranças mais representativas do movimento negro. Enfim, nós vimos a oportunidade do Rio de Janeiro sediar o Museu Nacional do Valongo voltado para a matriz africana. E vimos, com pesar, que essa iniciativa foi boicotada pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia e foi, vem sendo sucessivamente esvaziada em todos os níveis, né, nível federal, municipal, estadual, quer dizer, fazendo com que a potência política e reparatória da titulação do Cardo Valongo a patrimônio mundial seja enfraquecida e reduzida progressivamente. Nós vimos com muita preocupação o fato de que a nova presidente do IFAM, a que assumiu no governo Temer, que é uma pessoa ligada aos setores do PMDB liderados pelo senador José Sarney, tenha simplesmente aberto mão da prerrogativa de construção de um museu nacional do Valongo em favor da... Não sei, mas parece que tem um rádio. Tem aberto mão da responsabilidade de criação de um museu federal em favor de um museu municipal e, enfim, tenha desmobilizado o governo federal nesse sentido. Eu queria destacar, deputado Zaqueu, deputado Eliomar e participantes aqui da Comissão de Cultura, que a candidatura do sítio arqueológico Cardo Valongo a patrimônio mundial é um legado do governo da presidente Dilma Rousseff, que foi encampado pela administração do prefeito Eduardo Paes, com destaque para a atuação do seu coordenador de relações internacionais, embaixador Laudemar Aguiar, pelos presidentes do IRPH, Oston Fajardo e da CEDOR Pelberto Silva. Com isso, ao dizer isso, eu quero remarcar, deixar bem claro, que foi um projeto de política de Estado que foi encampado pelo governo federal, e pela municipalidade do Rio de Janeiro. E nós vemos isso se diluir. O governo Temer, como demonstra cabalmente todas as suas ações políticas, jamais seria capaz de um gesto dessa grandeza em direção à matriz africana e à nossa própria nacionalidade. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria de observar que o nosso prefeito municipal jamais veio a público pronunciar a palavra Valongo. Jamais fez um gesto de saudação por nós termos o mais importante patrimônio mundial ligado à diáspora africana fora da África. A cidade do Rio de Janeiro está desprezando, menosprezando e rejeitando a sua parcela de matriz africana. Está rejeitando a sua história. Está comprometendo a titulação do Valongo na medida em que não toma nenhuma providência no sentido de proteger o bem. Está sem iluminação, sem fiscalização. Moradores de rua estão defecando dentro das pedras pisadas do carro do Valongo. Não adianta a administração municipal dizer que tem prazo para apresentar os projetos de gestão do carro do Valongo. Tem prazo, sim. É no final do ano que vem para apresentar os primeiros resultados. Mas isso não justifica o abandono e o desprezo que a administração municipal atual está dedicando a esse bem. Muito obrigado. Obrigado, professor Milton Gurã. Eu acho importante sua manifestação e a indignação pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente do resgate da nossa história e do reconhecimento que busca a nível internacional pela Unesco para que o Cais do Valongo e a Pedra do Sal e essa região e aí finalizando com com o prédio de Docas Pedro II que simbolizaria aí sob o ponto de vista histórico o resgate e o reconhecimento que temos que ter a respeito desse nosso passado. Aqui na Assembleia Legislativa nós aprovamos uma lei de iniciativa do deputado Geraldo Pudim por isso estava aqui consultando o celular a lei 7.851 de 2018 lei 7.851 de 15 de janeiro de 2018 é uma lei que institui as diretrizes para a criação do Museu Afro Brasileiro na cidade do Rio de Janeiro então nós já temos aqui uma iniciativa da Assembleia autorizando o governo do Estado a tomar iniciativas para que nós possamos aí resgatar a memória desse período eu ontem tive a satisfação de fazer a entrega da medalha Tiradentes ao rei Oni de fé que simboliza quando você quando você conhece a história o rei de fé é para todos os descendentes de matriz africana como o papa é para os católicos é uma referência simbólica religiosa e eu tive a satisfação de aprovar aqui a medalha Tiradentes fizemos a entrega ontem no plenário desta casa e vejo com preocupação quando vossa excelência traz aqui um relato do descaso desse importante sítio histórico e do nosso patrimônio e ver que o deputado Rodrigo Maia tem tratado com desprezo a nossa história e esses importantes sítios arqueológicos tenho certeza que a secretária municipal de cultura pela sua origem e o seu trabalho deve estar buscando incessantemente o resgate da memória histórica e mas fato é que falta sensibilidade ao prefeito municipal porque ele quem determina os recursos e o que fazer infelizmente mais uma vez deputado Leomar a gente vê a cultura como o patinho feio que todo mundo acha que é gasto mas não é investimento investimento na cultura é um investimento que pode trazer recursos para o estado a partir do momento que tivermos reconhecimento preservação desses importantes elementos que temos você pode criar um roteiro e servir de visitação isso é feito em todos os países e a gente vai perdendo a nossa essência nós já tivemos aqui uma destruição enorme do nosso patrimônio público quando abriram aí a presente Vargas a nossa história foi foi jogada fora alguma parte continua preservada e nós não podemos deixar que que haja um cuidado e uma preocupação com com as nossas as nossas origens né eu quero convidar a Mercedes Guimarães do Instituto Preto Novos que possa trazer aqui a sua fala ela pode sentar aqui do lado bom dia a todos bom dia deputados bom dia é um prazer muito grande estar com vocês aqui então é como o senhor mesmo falou a cultura é um farrapo porque hoje o município faz com a cultura é desculpe eu vou falar aqui como o Milton Gurão falou é teria que ser um museu é nacional não um museu estadual ou municipal né porque é uma das formas de se pedir perdão ao que foi feito no passado e infelizmente a nossa secretária ela só está pensando no mel museu da liberdade museu da escravidão que a coisa é muito mais do que liberdade escravidão escravidão de quais escravidões né vários momentos de escravidão e enquanto isso a cultura do município está sem nenhum sem nenhuma ajuda principalmente da região portuária né tem por exemplo o instituto pretos novos que cuida do cemitério dos pretos novos que ali estão enterrados mais de 30 mil pessoas crianças e adolescentes é havia um aporte anual pela secretaria pela sedurpe do cepax né daquela parte do cepax que era em torno se fosse hoje em torno de 90 mil por ano para se manter um lugar que recebe 17 mil pessoas por ano poderia receber mais né o que nós estamos aqui também discutindo é a questão de uma lei de circuito não só do nosso município mas um circuito estadual porque todo o estado tem uma história questão cultural ou de memória e patrimônio da herança africana eu não lembro o nome da lei desculpem mas está com vocês aí e que isso vai fazer com que outros municípios ou outros pontos da cidade possam fazer um turismo cultural um turismo histórico um turismo de patrimônio isso não é só o circuito de herança africana da nossa região né eu acho que isso depois pode ser até em outros estados também isso é um início surgiu um decreto da época foi do 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 César Maia depois do César Maia o Eduardo Paes fez um decreto de circuito de herança africana são seis pontos que tem que ser mais tem outros pontos importantes lá na região e agora nós estamos aí preiteando uma lei estadual de vários pontos inclusive a gente está pedindo que o INEPAC o CEDINI e outros a Secretaria de Cultura de Educação estivessem juntos para mapear esses locais do 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 estado de importância histórica patrimônio memória enfim e é essa situação deputados a nossa a nossa cultura realmente está muito difícil né principalmente que é o que tange a memória e patrimônio que é o nosso caso né que a gente cuida a gente não cuida de um legado funesto mas um lugar de importância que ali houve um crime que naquela região houve um crime e hediondo muito obrigado obrigado Mercedes Guimarães tramita nesta casa o Mercedes o projeto de lei número 4054 de 2018 que você acaba de citar que é um PL que cria o circuito histórico e arqueológico da pequena África e incentiva a criação de circuitos que abranjam os caminhos da diáspora africana pelo estado do Rio de Janeiro então é um projeto de autoria do deputado Anderson Nogueira que pertence à comissão de cultura e esse projeto foi dado entrada no dia 3 de maio de 2018 e está em tramitação nesta casa eu gostaria que se a gente estivesse em novembro já com essa lei aprovada vamos falar com o deputado o Anderson para cuidar da tramitação porque aqui quando o deputado bota embaixo do braço o projeto e sai batendo de comissão em comissão ele tramita de forma celere mas transmitiremos a ele essa desculpa a minha impertinência mas demos entrada em maio que é um mês emblemático e quem sabe assinado em novembro que é mais um mês mais importante também da mesma consciência negra ou antes se possível tá bom fica dado o recado deputado Helio Marcoelho é bom eu até ontem à noite eu liguei a televisão e assisti um documentário um roteiro do blues uma coisa belíssima os regros americanos a contribuição para a construção da riqueza musical americana parece que precedia aquele aquele roteiro que estava histórico essa reunião daqui é o que acontece é que a luta pela garantia da preservação do nosso patrimônio histórico artístico cultural quer dizer é uma luta um pouco insana né porque trata-se exatamente de cultura e cultura infelizmente não tem tido o zelo e cuidado por parte dos governantes né de acordo com a dimensão que isso representa em termos históricos principalmente né a nossa história hoje por exemplo existe aí a palavra na moda né ancestralidade né mas não existe contemporaneidade sem ancestralidade tem que estar atento para isto né de maneira que sempre que há a tentativa isso daí de todas as formas no sentido de avançar na construção de condições e possibilidades para você garantir o patrimônio quer dizer há barreiras também o tempo todo nos deparamos com elas e que isso daí tem representado um desafio para todos nós eu pelo menos visitei o instituto dos pretos novos há muitos anos inclusive uma vez eu estive lá até com o ex-consul da França Romaric que gostaria de conhecer uma pessoa importante na vida cultural do país que ele era e demonstrando interesse em conhecer e realmente ele ficou impressionado e é claro que a gente tem não é observado a gente tem assistido a luta de vocês quer dizer a gente até se move também junto com vocês se comove e se move mas tem as limitações infelizmente às vezes independe da gente tem uma lei que transforma por exemplo aquela área pedra do sal e seu entorno em área de especial interesse cultural aquilo dali é uma lei de minha autoria vocês pensam que foi fácil fazer o projeto apresentar ser discutido e votado olha demorou anos e precisou aconteceu uma reunião do então prefeito Eduardo Paes com representação da raça negra mas os globais só os globais mas aí um cidadão lá da área levantou e disse acusou o prefeito de racista e aí ele tomou um susto e como é que você faz uma acusação não porque na câmara de vereadores tem um projeto desde aí disse aquilo dali não vai para frente porque toda vez que entra na ordem do dia o seu líder de governo entra com uma emenda às vezes não altera nada uma vírgula a mais mas o objetivo é retirar da pau e o negócio não anda e aí diante lá dos globais então o Eduardo Paes garantiu que ia conversar com o líder do governo e aquele projeto ia para frente e aí realmente foi aprovado e ele foi sancionado quer dizer é uma luta insana quer dizer a gente não entende como que isso acontece quer dizer toda uma riqueza que você tem vai lá na África do Sul vai lá na África do Sul para você ver vai lá na 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 tem lá aquela cidade onde Mandela na cidade do cabo a cidade do cabo você tem lá todo um passeio que você sai lá do do Waterfront né e vai até a prisão onde o Mandela estava lá você em em Joanesburgo você vê lá num centro comercial uma estátua do Mandela enorme aquilo aquilo dali simbolicamente tem uma força tremenda mostrando exatamente a grandeza do homem que foi o Mandela na luta em defesa né do povo negro quer dizer então a história sendo reconstruída né com o aval a presença permanente do poder público para garantir é exatamente a memória é a memória e aqui a coisa é diferente a coisa é diferente aqui realmente há essas dificuldades ninguém entende a gente pensa que está avançando de repente vem um recuo que não tem tramando agora nesta casa aqui principalmente através da comissão aqui presidida pelo deputado Saquil a gente tem feito tudo que é possível impossível no sentido de garantir é as manifestações culturais a preservação e manutenção dos nossos valores culturais ou seja nós há um empenho de nossa parte inclusive é com a elaboração legislativa nossa às vezes tem as audiências públicas como essa então às vezes isso daqui cada audiência pública eu sempre considero por exemplo a a a comissão parlamentar que existe aqui na assembleia legislativa o instrumento é de interlocução entre nós assembleia legislativa e a sociedade quer dizer numa audiência como esta automaticamente vem uma demanda para nós essa demanda é trabalhada ela é trabalhada e ela é colocada para frente a gente tem conseguido a gente tem conseguido avanços quer dizer se hoje por exemplo nós temos uma secretaria de cultura no estado do Rio de Janeiro olha que há uma uma participação real dessa comissão porque iriam acabar com a secretaria de cultura como é que um estado como o Rio de Janeiro uma cidade como o Rio de Janeiro você quer acabar com secretaria de cultura quer dizer não tem um menor cabimento a não ser realmente no apequenamento de determinadas mentes de governantes nossos que não leva isso como uma coisa importante para a sua ação como representante do povo no dia a dia mas eu acho que vamos eu acho importante a gente vai conversar com o nosso parceiro aí é o Anderson vamos nos juntar a ele e ver realmente a possibilidade de vir numa ordem do dia ser discutido votado aprovado e aí depois tem uma outra luta que é a sanção ser sancionado então a nossa parte será feita com certeza e muitas das vezes tem um terceiro round quando o governador veto a gente briga aqui para derrubar o veto e às vezes depois da briga aqui que a gente ganha ainda as recorrências as recorrências então primeiro eu acho de uma importância olha aqui na por exemplo nós já assistimos uma audiência pública que era para retirada dos objetos que se encontram na polícia que foram foram de forma indevida apropriada pela polícia nas suas batidas nos terreiros de umbanda isso aquilo quer dizer há todo um movimento e o que acontece é o seguinte eu acho que a gente tem avançado porque há hoje movimentos que cada vez está se ampliando se reforçando no sentido de ter direitos garantidos direitos garantidos e é claro que a raça negra como bem você falou é esse país tem uma dívida enorme uma dívida enorme a ser paga através de reparações que devam acontecer mas de qualquer maneira isso daí não o acolhimento não é generalizado o acolhimento ele ainda é digamos parcela da população reduzida mas que cada vez está aumentando está crescendo e está crescendo exatamente por conta de uma tomada de consciência da importância e relevância é que isso significa nas nossas vidas na nossa história na construção da nossa identidade como povo então eu acho que nós estamos pelo menos neste caminho vamos continuar não abrimos mão e como eu costumo sempre dizer viu Mercedes e viu não vamos entregar a goiabada com a primeira gargalhada tá legal vamos em frente obrigado deputado Eleomar convido para fazer uso da palavra Denise Corecha representando a Secretaria de Estado de Educação Bom dia a todos e a todas deputados aqui o Eleomar o professor Maron Mercedes todos os presentes em primeiro lugar agradecer o convite feito trago um abraço do secretário Wagner Victor do subsecretário de Ensino Paulo Fortunato a quem eu assessor e assim eu fiquei pensando no primeiro momento que oportunidade feliz de discutir um tema tão relevante como esse sobre a apropriação desse circuito que está tão próximo tão no coração do município do Rio próximo inclusive de onde eu trabalho hoje a Secretaria de Estado de Educação a sua sede é em Santo Cristo então a gente está ali pertinho do Morro do Pinto dos Galpões da Gamboa e aí ao mesmo tempo em que a gente se alegra com a possibilidade dessa discussão ao ouvir o relato do professor Milton e ouvir sobre a luta Mercedes que é manter esses espaços de cultura essas propostas de apropriação histórica vai dando um aperto a gente assim aí a gente tem que estar mas na verdade a gente tem que estar juntos para pensar nessas saídas e aí quando a gente fala da cultura e o que representa a educação eu não consigo não associar acho que está intimamente ligado e fiquei pensando muito eu não sou professora de história não sei se tem alguém aqui mas eu desconheço livros que contem tão bem como foi apresentada já aqui essa história essa história tão próxima nossa eu não vejo isso sendo discutido nas escolas é quando a gente vê quando fala do Porto Maravilha e desse do Porto Novo e desse circuito a gente pensa logo nos grandes empreendimentos você pensa em visitar o Museu do Amanhã o Aquarri o Mar você não pensa em visitar um Instituto Pretos Novos você não não pensa em visitar o Valongo até porque muitas pessoas passam por ali e não tem ideia de que espaço é aquele que parece inacabado então essa apropriação da cultura essa apropriação da história ela está intimamente ligada à educação então esse é um movimento que não dá para ser separado eu acho que está está na hora de a gente pensar mais de forma coletiva essa apropriação quando a Mercedes falou de algo que possa ir além do município do Rio eu faço um trabalho pela Secretaria de Educação e pelo MEC com municípios do interior do norte do noroeste fluminense e tive a oportunidade de ir no município de Quissamã conhecer o quilombo da fazenda Machadinha que guarda uma história fantástica e Quissamã é o único município do norte fluminense que não tem um nome indígena tem um nome africano por conta de uma de uma localidade de Angola e aí é uma coisa que eu ouvindo lá lendo sendo apresentada a história gente eu que gosto tanto de história nunca ouvi falar e tem uma questão muito simbólica da resistência que o quilombo já foi tombado pelo patrimônio histórico e o quilombo as senzalas elas estão de pé estão inteiras e a casa grande está em ruínas não foi possível recuperar então aquilo tem uma força simbólica muito importante e os munícipes se orgulham muito daquele espaço e se apropriam e visitam tanto que eu estava na cidade fazendo esse trabalho e as pessoas vamos almoçar na fazenda Machadinha vamos para o quilombo então eu convidei a todas as pessoas que estavam participando no dia seguinte na reunião para esse almoço então assim o orgulho que o município tem daquele espaço daquela história encontrei lá um baobá que é algo tão exuberante que é algo tão magnífico que foi plantado pelos escravos que lá chegaram e está lá a gente vai passar e aquela árvore continua mostrando a força mostrando a ancestralidade então acho que ao mesmo tempo em que dá um nó na garganta a gente vê o descaso do poder público com a cultura com essa ligação íntima com a educação ao mesmo tempo também saber que tantas pessoas estão envolvidas tantas iniciativas que a sociedade civil está se organizando para garantir que seja dado o devido valor porque a gente precisa realmente caminhar é uma discussão que a gente tem dentro da educação quando se fala do sistema de cotas e que as pessoas perguntam mas para que cotas isso a gente ouve a todo momento citam inclusive a constituição mas não são todos iguais e aí você tem que explicar que igualdade é diferente de equidade porque as pessoas não têm realmente essa leitura histórica então a educação ela eu acredito que seja a parte fundante nesse trabalho e enquanto secretaria de estado de educação enquanto uma professora da rede pública há 33 anos eu acho que a gente tem que estar muito agradecida mesmo pelo convite e nós nos propomos a essa interlocução nós nos propomos sempre que convidados ao debate a pensar a criar buscar um caminho para a efetivação desses nossos ideais eu me coloco aqui enquanto secretaria de educação e enquanto professora pública me coloco à disposição não só dessa casa mas dos companheiros presentes dos institutos das organizações e agradeço mais uma vez obrigada obrigado professora Denise professor Milton Gura é para passar a comissão a informação de que fez parte do processo de construção da candidatura do Cás do Valongo um programa educacional a nível municipal porque o Cás pertence ao município cabe ao governo federal a fiscalização e a fiscalização e a supervisão da gestão e iniciativas outros então junto com a administração municipal nós desenvolvemos em nome do IFAM uma parceria de educação para as escolas primárias do município sobre a matriz africana no porto a pequena África que vai até a praça da república e o Cás do Valongo e essa iniciativa ela é mais uma das iniciativas que foram esquecidas quer dizer eu chamo atenção porque eu tenho a firme convicção que o Estado brasileiro quer dizer a elite que domina o Estado brasileiro que a gente conhece bem mais uma vez usa da sua habilidade no sentido de dizer o seguinte tudo bem o Valongo virou patrimônio da humanidade mas agora a gente esvazia ele a gente esvazia a gente impede que o prédio do Ocas Pedro II vire o museu a gente impede que as escolas tomem conhecimento disso a gente esvazia os programas eu gostaria de sugerir a Mercedes que ela falasse um pouco porque o que acontece é o seguinte o Instituto dos Pretos Novos há anos desenvolve visitas lá que são extremamente concorridas as universidades desenvolvem visitas guiadas no Cás e isso também está sendo esvaziado se o senhor permite eu gostaria que a Mercedes complementasse com a palavra Mercedes Guimarães obrigada então o circuito de herança africana é um decreto de 2011 se não me engano de Eduardo Paes 12 e que são seis pontos né a Pedra do Sal Cás do Valongo Jardim Suspensos do Valongo Largo do Depósito Cemitério dos Pretos Novos eu falei Cás do Valongo também né Cemitério dos Pretos Novos e depois a Centro Cultural José Bonifácio bem teve um período que o pessoal vinha do Cás do Valongo da Pedra do Sal ia até o Cás do Valongo Jardim Suspensos e voltava ia para a Praça Mauá e aí eu 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 ficava azucrinando a cabeça do presidente da CEDURP né que eu falei gente não pode tem que trazer para cá são mais pontos né e aí ele me desafiou eu vou assim você tem seis mil reais por ano para fazer um circuito para levar até aí eu vou fazer eu vou fazer então em dois mil e dezesseis a gente fez um circuito voltado para as escolas pela rede de ensino público inclusive saiu no diário oficial as terças-feiras o que a gente podia fazer né as terças-feiras uma terça-feira de manhã a outra de tarde eram quatro por mês e nós conseguimos atingir nesse primeiro primeiro etapa primeiro ano foi mil duzentas e poucas crianças entre professores também em dois mil e dezessete não sem verba nenhuma continuamos que a gente não quer isso um projeto a gente quer virar transformar isso num programa né e conseguimos chegar duas mil e poucas crianças inclusive mas somente para a rede pública porque as outras no ensino pago eles procurem tem guias de turismo guias especializados em turismo educacional mas a rede pública não tem e não tem dinheiro claro são crianças pobres e a gente tem o maior prazer de trazer essas crianças é para conhecer essa região e a gente também aproveitou e aumentou o número de pontos nós falamos da revolta da vacina falamos da do prédio da DOCAS do André Rebouças a gente fala da Casa de Machado de Assis a gente fala enfim de outros lugares de importância como em cada lugar desse cada ponto se para e se conta inclusive esse ano nós conseguimos inclusive pessoas guias de turismo que se juntaram a nós sem dinheiro sem condições em cada terça-feira nós temos cinco guias ou seja cinco escolas cinco turmas a gente está atendendo e acho que a coisa a proporção é crescer mais só que eu não acho isso justo sabe ter voluntários é muito bonito mas eu acho que também isso tem que ser um programa tem que profissionalizar tem que pagar os profissionais tem que ter ônibus porque tem muitas escolas de municípios bem longe com dificuldades enormes né então acho que isso não é um papel só do IPN isso é um papel eu acho que maior a gente está fazendo uma coisa Hércules uma coisa incrível muito bonito mas eu acho que isso tem que ser pensado como eu falo não só na região portuária em outras as regiões também ter as mesmas mesmos circuitos circuitos disso daqui enfim cada nome vale do café sei lá dos circuitos dos quilombos e assim vai é muito 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 bonito é muito importante são aprendizados de fora de salas de aula você não tem noção como é que a garotada gosta muito obrigado obrigado Mercedes convido para fazer uso da palavra o professor Maurício Hora do quilombo Pedra do Sal Haroldo se puder passar ali o microfone para ele por favor não tem que falar meu querido precisa falar no microfone para gravar não tem aqui tem lugar aqui pode sentar aqui tem microfone aqui por favor bom dia a todos amigos eu na verdade eu ia falar no lugar do Damião mas já que eu estou aqui eu sou do quilombo da Pedra do Sal também nasci na Providência sou fotógrafo e trabalho na zona portuária desde 94 mais ou menos há trancos e barrancos eu sou um fotógrafo de dentro da favela que discuto segurança pública que discuto toda a zona portuária às vezes eu tenho que botar a viola no saco e me recolher por alguns momentos mas assim já que eu estou aqui então eu queria pedir muito a vocês que olhassem pela Pedra do Sal e que a gente se remetesse a um passado de que quando o mar batia na beira do na beira ali do do Morro da Providência do Morro da Conceição quando se constrói o porto toda aquela gente fica abandonada porque se constrói o porto se constrói o muro e acabou todo o trabalho para aquele pessoal ribeirinho na região o único vestígio do que era aquilo ali está no Caju que é a Quinta do Caju não sei se vocês conhecem a Quinta do Caju mas é o único lugar que remete ao nosso passado na zona portuária que é um lugar também muito abandonado então toda essa população ali fica abandonada naquele momento e aí eu lembro que uma vez eu participando de uma reunião com o Gurã em Milton você lembra? e aí no final da fala do Gurã eu falo para o Gurã assim Gurã você acha que quem que vai ficar aqui nessa região quando todo esse processo acabar quando isso aqui se renovar são 25 famílias do quilombo da Pedra do Sal só 25 famílias porque o resto vai sair casas que valiam 200 mil hoje vale um milhão no Morro da Conceição e é claro que um vendedor um dono de uma casa dessa vai vender a casa o VLT acabou com a nossa região toda a região da zona portuária está sem transporte por conta do VLT a incoerência é enorme porque é um projeto de transporte novo mas que acaba com todo toda a circulação das pessoas que moram no Morro do Pinto Morro da Providência Nabuco de Freitas então nem se fala porque não se pode mais ir para a central do Brasil não tem mais ônibus então toda a mídia que que mostra essa transformação toda é claro ela não tem ela não tem o compromisso de participar dessa desigualdade mas ela é o elemento principal disso tudo eu também faço parte da mídia e o interessante para a mídia é o que é o que é de imediato então de imediato é a transformação o que sobra não é mostrado o que vai ficar sinceramente eu não sei o que vai ficar eu sou do Morro da Providência a minha família tem mais de 200 anos naquela região e às vezes me perguntam assim quando eu passo um mês fora quem sou eu as pessoas não me conhecem eu lembro que quando a Sedurpe entrou a Mercedes não vou falar o nome da pessoa aqui mas a Mercedes me fala assim a pessoa perguntou quem é você lembra a Mercedes disso e então assim quem sou eu naquela região então eu queria muito que essa que essa proposta assim ela não só olhasse pelas 25 famílias mas o quilombo da Pedra do Sal hoje ele é a representação viva daquela região não adianta nada o Cais do Valongo o cemitério de Pretos Novos sem a Pedra do Sal sem gente sem as pessoas que de verdade representam aquilo ali e que nasceram que morreram que vivem pelo aquele processo nós estamos sofrendo um esvaziamento muito grande por conta das ocupações organizadas ali na ali na na área na região do quilombo é questões que nos ameaçam até em algumas vezes assim é muito sério porque é eu não sei como a nossa discussão agora com como é que a gente vai reativar e reconquistar aquele território todo então são elementos assim que o Damião vai explicar muito bem e bom enfim eu ia falar no lugar do Damião mas ele está aqui obrigado professor Maurício quero registrar aqui que o Antônio Carlos Mendes Barbosa presidente da CEDURP enviou justificativa que não poderia estar aqui tá bom professor porque teve uma reunião na Caixa para tratar dos CEPACs para aqueles certificados que hoje a Caixa diz que já não tem mais dinheiro nenhum o dinheiro sumiu evaporou né pois é e aí mas isso é fruto desse governo golpista né um golpe em cima do golpe e aí o dinheiro público está indo embora também né convido o Israel Oliveira do movimento de reparação para fazer uso da palavra bom bom dia para todos e todas bom dia eu sou professor eu sou o professor Israel de Oliveira professor de educação e faço parte do movimento de reparação aqui no Rio de Janeiro aliás movimento nacional né que a gente está trabalhando em relação justamente ao que foi aprovado em Durban em que o Brasil foi condenado a ter que reparar os descendentes de povos escravizados no Brasil não é isso foi tirado em 2001 e o Estado Nacional foi condenado a isso foi ele é estava lá e ele assinou essa resolução da ONU e nós estamos aqui trabalhando em relação a isso eu queria ressaltar em relação a isso dando uma pequena pausinha nas contradições que a gente percebe até aqui nessa caminhada aqui para chegar aqui principalmente a gente isso que é uma casa do povo uma casa do povo em que nós negros temos que fazer uma triagem no segurança para poder chegar acessar a casa do povo e assim mesmo é na Seduc eu sou professor há 20 anos na Seduc é a mesma coisa para chegar lá eu tenho que quase que botar a mão na parede e o tratamento para a casa do povo é bem interessante as contradições e a gente está falando de pequena África no Rio de Janeiro mas existem pequenas Áfricas no Brasil todo e nesse momento nós estamos trabalhando com a pequena África no Rio de Janeiro e nós estamos com um projeto aqui na Câmara da Legislativa do município em relação a isso para a preservação da nossa memória aqui na pequena África no Rio de Janeiro essa pequena África que vai até o Cantubi daqui do Beneritinos até o Cantubi pelo menos esse entorno todo e nós estamos trabalhando com essa questão de preservação da memória a gente está falando de reparação e é uma questão bem controversa enquanto o governo e muitos falam de ação afirmativa só para a gente ter bem nítido isso na nossa mente que a ação afirmativa é aquilo que o Estado dá como ele pensa que deve ser ressarcido o negro que foi vítima do crime da escravidão porque a ONU declarou que a escravidão é um crime contra a história um crime contra a humanidade por isso ele é imprescritível e nós estamos realmente entrando com uma ação em relação a isso contra o Estado e o Estado não é o governo o Estado é o Estado a história é permanente entra o governo faz o Estado e o Estado e é disso que a gente está falando o movimento de reparação é justamente isso para a gente não ter nenhuma dúvida em relação ao que seja a ação afirmativa a reparação e nós não trabalhamos nenhuma questão do crime de idiódica o crime de racismo mas sim nós trabalhamos no direito internacional que realmente cuida do crime contra a humanidade o crime contra a história e nós estamos aqui falando de um local que tem a ver com a nossa memória nós estamos vendo aí o VLT fazendo o que está fazendo está simplesmente violando o túmulo dos nossos ancestrais e o IPHAN ele simplesmente se recusa a conversar conosco não estava lá presente eu também não vi ninguém do governo secretaria representando no caso o Estado presente nessa reunião que nós tivemos na semana passada não vi secretaria de educação enfim não vi os poderes constituídos lá para conversar em relação a dialogar iniciar um diálogo em relação a isso em relação a nossa memória eles estão falando de uma questão coletiva não estamos falando de um museu aqui ou de um espaço aqui ou de um filho gigante aqui ou enfim nada de fragmentado estamos falando de espaços da nossa memória de forma coletiva estamos falando de um território histórico e não de um sítio histórico também sou aqui de turismo também trabalho nessa cidade há mais de 20 anos como professor também trabalho de história também então gente é disso que a gente está falando justamente disso de um crime que foi cometido um crime que não prescreve e nós estamos aqui falando de uma de coisas pontuais para que fragmentem a nossa história mais do que está fragmentada então é o respeito acima de tudo com essas questões que está havendo a gente vê aqui essas contradições por exemplo em Praça XV nós fizemos uma estátua de Dom João maravilhosa linda e lá escondidinhas viam quem? João Cândido que até hoje não foi ressarcido pelos crimes que a Marinha cometeu contra ele que até hoje todos foram a maioria foi ele está lá ainda e a gente vê essas contradições com discursos bonitos uma prática que não tenha nada a ver com discursos e práticas diferentes o senhor que já pertenceu à Secretaria de Segurança deve estar bem a par dessas questões o Museu da PM o que é aquilo gente? o que é o Museu da PM? o que simboliza já que estamos falando de simbolismo o que simboliza o Museu da PM lá com a nossa memória por que a gente fala de uma coisa e faz um discurso em relação a uma questão e a nossa prática é completamente dispare isso me causa uma espécie a gente está aqui falando de questões culturais e a gente percebe que a nossa cultura negra ela é dominada é gerida pelos não negros quem ganha dividendos justamente são os não negros por que a gente não inicia um diálogo em relação a essa questão de maneira ética e respeitosa por que a gente não começa a fazer isso nós estamos com essa 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 projeto de lei que a gente está entrando aqui na prefeitura incrível que pareça o bispo prefeito já deu já para os nossos irmãos judeus um espaço maravilhoso sem nenhum problema sem nenhum sem nenhum questão nenhuma sem problemas a gente está assim lutando exatamente desde 2001 faz 16 anos são 16 anos que a gente está tentando iniciar um diálogo com as nossas autoridades constituídas que deveriam representar nos representar que o povo brasileiro é constituído praticamente 60% dos negros e o que deveria estar aqui pelo menos deveria ser correspondente a isso infelizmente não é eu trabalho na questão pública desde que eu me entendo como gente então a gente está falando aqui do sequestro da nossa história e ninguém melhor para falar disso do que a gente mesmo e essas contradições que a gente está vendo aqui é uma coisa de louco a gente está falando de um crime a gente está falando de um crime contra um povo e que a gente está tratando de maneira que venha fragmentada de maneira fragmentada de maneira que infelizmente que deveria ser tratada de maneira coletiva que é um interesse coletivo é um interesse que a gente tem que levar em consideração as questões de todo esse entorno então é disso que a gente está falando aqui como vai se dar essa articulação conosco que somos que somos sujeito dessa história e não objeto como vai se dar essa interação com o nosso processo que nós estamos aqui na prefeitura como vai se dar essa questão nosso processo que a gente está entrando também na instância federal com o processo de lei de notícia civil popular também com essa questão da reparação e a gente está também com a questão com a OAB nesse sentido eu gostaria de saber como é que o Estado nesse momento podemos aproximar o discurso da prática como podemos fazer isso como podemos ter essa iniciativa de sair daqui de maneira que possamos protagonizar a nossa história e não ser refém dela essa questão que eu tenho colocado aqui para os meus irmãos que estão aqui para quem é solidário para quem realmente é responsável com essa questão que nós somos todos responsáveis na verdade todos nós não importa a cor todos nós somos responsáveis então quem se sente nessa situação de realmente humana essa questão humana que deve ser tratado de forma humana então nós temos esse dever que aquele que se omite infelizmente já tenha o seu lado aquele que se omite já sabemos de que lado está então é uma é um apelo que eu faço de maneira a que a gente possa realmente fazer esse procedimento de maneira humana de uma maneira ética e que não vinha fragmentar e não vinha agravar mais esse crime que já dura 516 anos eu agradeço a todos obrigado Israel pelas suas palavras quero dizer aqui para você Israel que a comissão de cultura está à sua disposição para que a gente possa está aqui eu deputado Eleomar apresentar a iniciativa legislativa desta reparação nos termos daquilo que já foi já foi deliberado nas cortes internacionais eu quando passei pela secretaria de estado de assistência social de direitos humanos eu zerei ou seja fiz o pagamento enquanto secretário de todos os processos de reparação que haviam na secretaria processos decorrentes do período da ditadura então todos os processos de reparação eu fui responsável por zerar o pagamento nós tinha uma fila enorme de processo o estado não pagava eu coloquei como prioridade da secretaria e nós fizemos o pagamento de todos os processos iniciativa minha e com uma luta muito grande travada nesse plenário plenário desta casa contra uma direita retrógrada atrasada nós conseguimos aprovar a pós-graduação cota para a pós-graduação porque nós já tínhamos a cota para a graduação e nós conseguimos aprovar para a pós-graduação também e já está sendo aplicada pela universidade do estado do rio de janeiro então uma luta árdua que nós travamos aqui na assembleia então aquilo que nos chega nós somos um nós estamos aqui para expressar a vontade popular e nosso mandato é um instrumento para isso e vocês estão à disposição para utilizar esse caminho para que a gente possa avançar eu convido para fazer uso da palavra o professor Jean Paul Senegalês nós temos mais três inscritos e o nosso horário está terminando eu só peço que se puder ser breve nas exposições porque outra comissão estará aqui usando a sala eu tenho um limite aqui era meio dia eu vou usar aqui mais 15 minutinhos para dar oportunidade aqui as três pessoas que ainda estão inscritas possam falar então com a palavra o professor Jean Paul Bom dia a todos desculpa aí vai sair alguns sotaques aí em francês por causa da colônia sem problema eu vou dar apenas um testemunho acerca daquilo que vocês estão debatendo eu sou professor tenho algumas coisas publicadas na Universidade Federal de Belo Horizonte a UFMG mas eu vou dar apenas como testemunho a respeito o deputado falou Eleonar Coelho falou sobre a África do Sul cujo eu passei lá para fazer um trabalho sobre a vida de Nelson Mandela é apenas um testemunho observando os valores humanos só podemos ter um valor se a gente reconhece o nosso passado senão a gente não vai conseguir porque para poder corrigir o hoje eu tenho que saber o que eu errei ontem para não repetir e isso se passa a partir do reconhecimento daquilo que eu fiz a outra coisa é sobre valores culturais um valor cultural só é bom só você sente esse valor se você admite que ele existe o que eu percebo nas minhas andanças seja no Brasil no país da América Latina na Europa a gente só consegue reconhecer ter o valor da nossa cultura se a gente reconhece que ele existe se a gente não reconhece que ele existe provavelmente a gente vai botar de lado e isso não começa a partir de um debate começa a partir da instrução que a gente dá a nossos filhos pode se ver em Cuba uma pessoa de 10 15 anos pode explicar o que está acontecendo na cidade de Cuba mas nos outros países dificilmente o professor citou que saiu o antropólogo que saiu agora sobre o perdão que o Lula falou no Senegal na ilha de Goré que é uma ilha onde começou a primeira escravidão do mundo porque o português chegou lá em 1441 antes do Brasil então há uma longa história acerca disso mas como eu vou dar testemunha a outra testemunha que eu ia falar educar uma pessoa realmente primeiro moldar a pessoa reconhecer o que foi feito para não repetir se a gente passa mal em cima provavelmente a pessoa vai repetir o percurso que eu fiz na África do Sul me motivou a realmente ser um atuante na área de cultura na área das políticas de cultura como eu não fiz uma apresentação vou terminar o tempo está acabando eu sou etnomusicólogo formado no Senegal e aqui no Brasil sou formado em relações internacionais e estou terminando agora também mediação de conflitos mediação judiciais de conflitos tudo isso aí acerca das políticas e dos valores culturais como o professor o deputado citou de direitos internacionais direitos internacionais que realmente valorizam isso e desculpa ser curto porque também tem que dar aula agora obrigado obrigado Jean Paul convido para fazer a palavra Damião Braga do quilombo Pedra do Sal primeiramente aqui quero fazer uma saudação aos mais novos aos mais velhos aos orixás aos inquices aos vondunces saudar a mesa aí na pessoa do deputado Zaqueu e do deputado Eliomaco Elio a quem eu tenho um grande apreço já fizemos muitas caminhadas juntos no seu período de vereança aproveito aqui para colocar o seguinte o objeto da audiência na verdade seria um projeto de lei que resguardasse todo o patrimônio africano dentro do estado do Rio de Janeiro correto? seria isso não é isso? para nós quilombolas eu acho que o primeiro passo a gente já deu aqui na cidade do Rio de Janeiro através de um projeto de lei que durante um bom período a gente discutiu isso com o mandato do então vereador Eliomar Coelho que acabou se transformando na lei 5.781 que instituiu a área de especial interesse cultural do quilombo Pedra do Sal e uma segunda lei que também institui a área de especial interesse cultural do quilombo Sacopan lá na Lagoa também alteramos o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro eu acho que isso serve como exemplo e a gente está conversando isso não somente com as demais comunidades quilombolas não só do estado do Rio de Janeiro mas a nível nacional porque esse é um excelente passo para que a nossa sociedade encare de uma forma diferente esses territórios quilombolas uma da o que a gente colocou enquanto justificativa naquele momento para aprovação dessa lei para alteração do plano diretor só um minuto onde eu coloquei meu telefone agora então seria que na segunda maior cidade escravista do nosso país não seria mais possível admitir que esses descendentes de africanos escravizados e o bom exemplo disso eu acho que já foi bastante falado aqui durante a audiência é o sítio arqueológico do caso Valongo então não seria mais admissível permitir que isso acontecesse infelizmente com todo esse reconhecimento dentro do município do Rio de Janeiro esses mesmos territórios ainda não conseguiram avançar no processo de regularização fundiária dos seus territórios não é só a gente não quer só o que interessa para nós não é servir como objeto de estudo a gente é sujeito do processo e a gente não quer ser visto encarado somente como um bem cultural a questão nós somos pessoas somos seres humanos e como bem coloca aí o processo de reconhecimento do sítio arqueológico Cajos Valongo ao qual o Cajos Valongo com o cemitério dos Pretos Novos forma o tripé que deu sustentação a essa a essa condição de patrimônio da humanidade mas ao mesmo tempo que essa comunidade quilombola ela serve para dar sustentação a esse processo ao qual era interessante para o governo brasileiro até mesmo em função do processo que se desenvolvia dentro da região portuária através do Porto Maravilha que é o nome fantasia de um acordo de cooperação federativa assinado entre o governo federal o governo do estado do Rio de Janeiro e o governo do município então na verdade a gente acabou vendo que esse reconhecimento essa chancela da Unesco servia mais para estar legitimando e amenizando todos os danos todos os traumas que essa intervenção urbana ela trouxe para para a nossa região para o quilombo pela do sal infringindo aí alguns instrumentos internacionais como a convenção 169 da OIT a própria constituição federal então se instalou na verdade um verdadeiro estado de exceção para poder fazer a intervenção que se queria e sem ouvir a gente então eu acho também que cabe nesse momento a gente está já que se está falando tanto de reparação vamos discutir então a reparação pelos danos que o estado brasileiro causou ao território da comunidade remanescente do quilombo pela do sal eu vejo vejo que meu tempo já acabou não vou poder me estender muito cheguei atrasado mas devido aí as questões do meu trabalho esse foi o momento que eu pude chegar para estar dando a minha contribuição nessa urgência obrigado gente obrigado Damião pela sua contribuição convido a Luana Ferreira que é guia e historiadora fazer uso da palavra quero aproveitar e convidar todos para hoje às 14 horas no largo da prainha junto a rua Sacadura Cabral nós teremos um passeio do circuito da herança africana do instituto pretos novos e o convite feito pelo guia de turismo e advogado Albino Pereira que aqui se encontra convite estendido a todos uma palavra Luana por favor Oi bom dia gente tudo bem saudar o deputado trabalhei lá quando o senhor era secretário na política pública para a juventude é bom a minha fala em relação a questão né de educação é quase as secretarias de educação tanto do estado do município quase que prestam um desserviço para a questão que está sendo posta aqui sabe por que quando a gente vai pedir verba para livro paradidático olha só eu estou falando inclusive eu não tenho nenhuma matrícula só que eu convivo com esses professores diariamente são meus colegas você vai pedir verba para livro paradidático e conta a história do Rio de Janeiro negado sempre você vai pedir um ônibus para fazer uma aula de campo esses espaços são espaços não formais de educação você pede um ônibus você vai ter oito meses depois é quando tem é uma vergonha é uma vergonha a secretaria dizer ah né a gente está aqui presente para somar tem inúmeros pesquisadores da rede pública eu posso citar aqui vários Arthur Batista esse senhor aqui inúmeros que tratam da questão tem como puxar um planejamento anual se eles quiserem né então a lei de 1639 é é nada aí quando existem as iniciativas são individuais aí é uma luta como o deputado falou sabe é uma vergonha é iniciativas individuais e quando é puxado pela instituição são coisas pontuais no 13 de maio consciência negra não é não serve assim não adianta é melhor que não faça é outra questão importante a questão da perseguição e do preconceito religioso dentro das escolas tá principalmente na bachada fluminense tem muito professor da bachada que tem vontade eles vêm aqui eles fazem curso no instituto no mar que oferece o curso para tratar a questão da zona portuária eles tentam trazer seus estudantes e não conseguem porque ah é macumba ah né então isso tem que a secretaria tem que estar atenta a isso faz denúncia a perseguição política é imensa imensa esses professores sofrem perseguição política dentro das suas unidades escolares tanto no município tá aqui a prova tá 20 anos aí de casa tanto no município quanto pelas escolas estaduais é e né desculpa voltando a falar a questão da da dos livros paradidáticos esses livros fazem a transposição didática do que se é pesquisado na academia né adequa a linguagem o conteúdo para as crianças inúmeros inúmeros temos inúmeros professores pesquisadores que tem condição de apresentar isso gente é uma vergonha a secretaria de educação preste um desserviço para essa questão quando os professores sabe o que os professores tem que fazer eles marcam aulas de campo aos sábados vem todo mundo de transporte público transporte público é na é feito na garra no peito na marra a luta é diária então é esforço conjunto é mais do que óbvio é mais do que óbvio não tem que ser falado então assim fica a minha fala é muito num tom mesmo de denúncia e revolta é é é um tom de denúncia e revolta porque como né é muita hipocrisia isso como é a lei tá aí as iniciativas estão aí só que a gente não tem apoio é assim não não é só não ter apoio é rechaçado a ideia é rechaçada pelas direções dos colégios e pela secretaria e pelas secretarias é então é isso acho que a gente tem que pensar a zona portuária como espaço não formal de educação já passou da hora estão passando vergonha obrigada obrigado Luana convido Jorge Santana do mandato do deputado Flávio Serafini para fazer o uso da palavra primeiramente bom dia a todos e todas em primeiro lugar vou falar como assessor do mandato Flávio Serafini do pessoal a ausência do Flávio hoje se dá pelo falecimento de um ente querido do Flávio no sábado enfim por isso não não pôde comparecer e aí enfim agradecer também ao Zaqueu que atendeu o pedido que na verdade é um pedido que vem da Mercedes do IPN dos Filhos de Gandhi do Culombo da Pedra do Sal da necessidade de se fazer essa audiência pública para debater esse tema tão necessário e preciso no momento onde que o Rio Dourado do Porto Maravilha não está mais dando os frutos que foi pensado lá inicialmente e aí eu queria colocar que no ano passado quando o IPN estava pedindo socorro no final do ano passado por estar com risco e ainda está com risco de fechar as portas o nosso mandato fez duas emendas orçamentárias no plano no orçamento de 2018 uma de 50 mil reais e outra de 100 mil reais para o IPN que até hoje não foram implementadas pelo desgoverno do PESAO pelo governo estadual assim então para ficar registrado que se o IPN fechar as portas amanhã ou depois o governo do estado e o governo municipal ele assina o fechamento do Instituto dos Petros Novos o maior cemitério de pessoas escravizadas no continente americano então é importante deixar isso daqui registrado e agora eu vou falar como professor de história como militante do movimento negro e como doutorando em ciências sociais como o Leomar falou os projetos não são aprovados o Leomar porque o estado ele quer construir as torres Trump as torres do Donald Trump na região portuária mas ele não quer preservar o Cais do Valongo ele não quer preservar o Jardim Suspenso ele não quer preservar toda a história da diáspora africana que está ali naquele lugar o estado e a iniciativa privada escolheram construir o Museu do Mar e o Museu do Amanhã que são museus que não contam a história da diáspora africana ao invés de construir um museu que conte os mais de um milhão de pessoas escravizadas que desembarcaram nessa região da cidade do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é o maior porto escravista da história da humanidade e isso não é lembrado não é tratado não tem a sua devida atenção então é um problema de escolha esse estado fez uma escolha de fazer da região portuária um grande lugar de empreendimentos mas não de memória ensino pesquisa e cultura importante deixar isso também registrado esse estado também que diz não ter dinheiro para construir o museu da diáspora africana da negritude é o mesmo estado que construiu o museu da imagem do som na praia de Copacabana até hoje não terminado uma obra de mais de 50 milhões com vários indícios de fraude de desvio e não construir o museu da diáspora africana ou não estabelece um circuito de visita Denise e aí eu quero saudar você com várias críticas que eu tenho a Seduc mas a Seduc se faz presente porque a Seduc não veio a Secretaria de Educação Municipal do Rio de Janeiro não veio a Secretaria de Cultura Municipal não veio a Secretaria de Cultura Estadual não estão presentes aqui então esse estado ele não é só negligente com a cultura africana que é a cultura negra esse estado é racista também porque é um estado que não se faz presente para discutir para implementar as políticas em relação aos equipamentos de cultura afro-brasileiros do Porto por que não o governo do estado da Secretaria Estadual de Educação não fornecer pelo menos três ônibus para as escolas estaduais para levar os alunos para fazer o circuito da história africana na região do Porto que as 1300 escolas possam pelo menos uma ou duas vezes por ano trazer seus alunos para conhecer seu passado a sua história a sua cultura para que eles possam ir no caso do Valongo para que eles possam ir na Pedra do Sal para que eles possam ir no Estúdio dos Pretos Novos no Jardim Suspenso do Valongo na Tia Ciatinha ou seja é uma sala de aula céu aberto que não é explorada que não é utilizada pelo Estado e pelas secretarias de educação então aqui fica um clamor para que se faça um circuito que seja construído em cooperação com o Estúdio dos Pretos Novos com os Filhos de Gandhi com a Pedra do Sal com todos os equipamentos de cultura afro-brasileiros que estão situados na região portuária onde os alunos possam chegar na parte da manhã e possam ir embora à tarde conhecendo todos esses lugares importantes para a história do Brasil e também um apelo para a LERJ porque quando eu estava na graduação de História se puder concluir por favor vou concluir quando eu estava na graduação de História a LERJ ela fornece ônibus e lanche para as escolas públicas virem conhecer o Palácio Tiradentes e que aí ao invés de essas escolas virem só conhecer o Palácio Tiradentes que elas também possam pelo menos na parte da manhã conhecer a região portuária e o circuito da diáspora africana e na parte da tarde conhecer o Palácio Tiradentes ou o contrário então ficou apelo aí também para a LERJ que o legislativo também possa colocar as mangas de fora e investir nessa visitação nessa memória nesse ensino nessa preservação da cultura brasileira é isso obrigado Jorge levarei a solicitação ao Departamento de Cultura da Casa eu acho importante mas é compreender precisamos compreender que o objetivo da Assembleia não é substituir o Poder Executivo então a visita aqui à Casa faz parte do Poder Legislativo e não fazer a substituição daquilo que é obrigação do Poder Executivo tem aí a Secretaria de Educação com orçamento com recurso para que possa fazer isso então eu quero aproveitar aqui só esclarecer a você que nós temos aqui representantes da Secretaria Estadual de Cultura fazer esse reparo na sua fala desculpa Secretaria Estadual de Educação fazer o reparo aqui que você disse que não apareceu a Secretaria Estadual de Educação e nós temos aqui a subsecretária presente em audiência e lamentar a falta dos representantes da Secretaria de Cultura da Secretaria de Turismo da Secretaria Municipal de Educação do diretor do INEPAC e do presidente do CEDINE que é o Conselho Estadual dos Direitos do Negro Estamos terminando nossa audiência eu quero passar a palavra a Denise para que possa se pronunciar a respeito do que foi colocado aqui tanto pela Luana quanto pelo Jorge Santana e depois eu vou passar ao deputado Valdeque Carneiro para que possamos aqui encerrar Bem obrigado pelo espaço na verdade quando eu falo em nome da Secretaria e também falo em meu nome enquanto professora da rede eu sempre trabalhei à frente dos projetos de protagonismo eu sei muito bem como as coisas se dão dentro dessa estrutura macro são mais de mil e trezentas escolas e a Secretaria passou ao longo desses anos com uma reformulação estrutural nós perdemos realmente dentro do setor pedagógico nós perdemos muitas coordenações que davam conta de trabalhos extremamente importantes a gente tem hoje e aí final de governo a gente fica tentando reparar alguns óbvios alguns impedimentos até com apoio do secretário apesar dele não ser uma pessoa da área uma pessoa que dá uma certa liberdade para o trabalho mas a gente tem que ver também que independente do trabalho dentro da secretaria quando a gente trabalha com mil e trezentas escolas mil e trezentos gestores quatorze 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 diretorias regionais a gente tem sim alguns problemas que a denúncia é muito pouco mas eu acho que precisa ser denunciado eu sou oriunda da Baixada Fluminense eu sou uma pessoa de eu sou uma professora primária quando eu entrei no estado era primária professora primária de Nilópolis e eu sei bem quando eu levei meus alunos do curso normal para visitar a igreja de São Mateus é uma igreja que nós temos em Nilópolis que tem um cemitério ao lado um cemitério de negros e já naquela época eu fui criticada inclusive pelos próprios alunos que não queriam entrar na igreja porque era uma igreja católica e eles eram de outro credo ou não queriam visitar o cemitério porque era um cemitério de Macumba como foi colocado então estou falando de mais de 20 anos infelizmente essas coisas não mudam já naquela época era uma iniciativa minha professora fazer esse trabalho sei que tem pessoas muito mais gabaritadas e capacitadas fazendo esses trabalhos a gente ainda tem nos CIEP animadores culturais que tentam garantir esse resgate local cultural eu anotei todas essas demandas gostaria de ter mais especificamente saber assim qual lugar que a gente está tendo mais problema infelizmente a gente como eu falei eu fui no norte fluminense e não vi nem da parte do estado nem das escolas municipais dificuldade em trabalhar o seu território em relação a cultura seja ela indígena seja ela negra só tenho enquanto secretaria que me desculpar porque realmente é lamentável que os professores não consigam fazer o seu papel que é o de educar e educar dentro desse resgate cultural desse resgate histórico como eu falei isso não é um trabalho só do professor de história que também isso tem que ficar claro isso não pode ser tão fragmentado tão cartesiano assim a gente tem esse grande problema então assim em primeiro lugar pedir desculpa aos professores que passam por isso estou levando aqui a demanda em relação ao custeio desse trabalho e lembrando que as escolas elas têm autonomia pedagógica administrativa e financeira para muita coisa inclusive para dispor de um ônibus dispor de valores para pagar o que seja de uma entrada em determinado local e pelo que eu vi no circuito que estamos discutindo os espaços eles não cobram a visita então assim é menos um custo então essa autonomia ela parte muito da escola também então a gente precisa identificar onde são essas unidades onde esses professores não estão conseguindo desenvolver o trabalho porque assim recurso existe a gente sempre diz tem uma colega que trabalhou trabalha nessa casa a minha chará Denise Lobato que ela sempre diz que para a educação para a cultura sempre tem dinheiro às vezes ele pode não ser bem empregado pode estar no lugar errado mas esse dinheiro existe e no caso das visitas no caso do apoio a escola tem autonomia para isso discutir o seu projeto pedagógico colocar isso para que não seja como o aluno colocou algo pontual não seja em maio e em novembro mas que seja um trabalho do ano todo para todo o curso e para a vida toda que esse aluno vai levar e o professor também porque a gente aprende a todo momento muito obrigado pela oportunidade obrigado Denise deputado Valdeque Carneiro deputado Zaqueu Teixeira presidente da comissão de cultura deputado Eleomar Coelho todas as pessoas aqui presentes nesta audiência eu me desculpei pelo atraso estava numa outra audiência de temática bem diversa sobre a situação do Rio Previdência no âmbito da comissão de tributação de economia mas eu estava apreensivo e até me desculpei lá na outra audiência porque eu queria chegar a tempo ainda de participar porque considero essa audiência da maior importância e da maior centralidade porque nós estamos lidando aqui e eu ouvi duas ou três intervenções desde que cheguei nós estamos lidando com um claro processo de negação e invisibilização desta que é uma marca talvez das mais importantes da memória e da história brasileira na verdade esses espaços na zona portuária o caso do Valongo em particular mas esses espaços já mencionados o Instituto de Pretos Novos o Jardim Suspenso do Valongo são espaços que estão num carrefour na confluência de memória história cultura e educação por isso é fundamental que a gente tenha políticas públicas e iniciativas como por exemplo eu fiquei pensando aqui fazendo alguns apontamentos enquanto cheguei a comissão de cultura a comissão de educação sem que a gente pretenda substituir o poder legislativo se trata disso das iniciativas do poder legislativo a comissão de educação a comissão de cultura a nossa frente parlamentar em defesa dos povos tradicionais de matriz africana o fórum permanente de diálogo com as mulheres negras instituído nessa casa o fórum a frente parlamentar em defesa do patrimônio patrimônio histórico do estado do Rio de Janeiro talvez promover quem sabe a partir do segundo semestre algumas aulas públicas nesse espaço nós temos por exemplo eu participei muito indiretamente como um pitaqueiro dando pitacos longínquos do processo de construção Denise saúde sua presença aqui já lhe conheço há algum tempo das lidas da educação do processo de elaboração do dossiê que fundamentou a candidatura do caso do Valongo a patrimônio da humanidade porque na verdade conheço pessoalmente a arqueóloga que foi uma das protagonistas da redação desse dossiê que é a arqueóloga Rosana Najar do IFAM e depois da declaração da Unesco o sentimento que a gente tem para além de um ato formal que ali se realizou como celebração da declaração da Unesco nada mais aconteceu ao contrário nós tivemos assim sucessivas denúncias de abandono daquele local então eu fico imaginando se a gente não pode levar por exemplo uma aula pública a Rosana Najar para detalhar o dossiê de candidatura que da candidatura vitoriosa do caso Valongo com patrimônio da humanidade fico imaginando a gente levar para lá uma aula pública sobre os 15 anos da embromação que é da grande embromação que é os 15 anos da lei 10.639 instituída em 2003 que buscou garantir os currículos da educação básica do Brasil a história a literatura e a cultura de África então acho que a gente tem que tomar alguma iniciativa que dê visibilidade à causa enquanto fazemos pressão sobre o poder público constituído de fato de se lamentar eu endosso aqui o lamento e o protesto feito pelo Zaqueu e também pelo professor que me antecedeu sobre a ausência de representações do governo do estado é inaceitável que a Secretaria de Cultura não se faça presente é absolutamente inaceitável que o INEPAC não se faça presente então queria aqui colocar o nosso mandato à disposição lembrar que temos esses outros coletivos institucionais dentro da Assembleia que podem em conjunto jogar peso com a bela iniciativa da Comissão de Cultura para no nosso caso tentar além de pressionar o poder executivo dar visibilidade ao tema dar visibilidade então uma das iniciativas das iniciativas entre tantas outras possíveis pessoal não é a iniciativa uma entre outras possíveis eu imaginaria que a gente pudesse por iniciativa da Assembleia Legislativa com esses coletivos organizados organizar um programa de aulas públicas naquele espaço e com a Assembleia inclusive viabilizando o deslocamento de escolas de professores de alunos enfim como forma também de dar publicidade e de pressionar o poder executivo a fazer alguma coisa porque a zona portuária do Rio não pode ser uma nova Miami essa não é sua vocação ali é uma marca dura mas importante da história brasileira eu não sabia eu sempre me referi àquele porto como a porto de recepção de negros escravizados das Américas você disse que é do mundo eu nem sabia que tinha essa dimensão ainda maior você não pode ficar no apagamento isso é parte da nossa história até para que a gente possa sob quaisquer circunstâncias evitar que isso se reproduza de alguma forma mas ainda em tempos como esse que vivemos tempos duros tempos em que avançam e os sinais estão por toda parte avançam uma matriz de pensamento fascista que se baseia no ódio na intolerância que vilipendia tempos religiosos de matriz africana pessoas são agredidas nas ruas por sua orientação sexual então em tempos como este principalmente ainda mais importante que essa memória e essa história não sejam invisibilizadas por isso a importância dessa audiência por isso a importância de que tomemos algumas iniciativas nesse sentido eu quero cumprimentar a comissão de cultura pela audiência aqueles e aquelas que encaminharam um pedido para que a audiência fosse realizada esperando que ela tenha um desdobramento efetivo eu dou essa ideia que a gente possa programar em conjunto uma sequência de aulas públicas Denise lá no caso do Balongo sobre temas relacionados a memória e a história de África no Brasil enfim fica aqui a minha sugestão mas parabéns a audiência parabéns a nós que estamos aqui fazendo esse debate obrigado deputado Valdeck mais alguma consideração ele marcou? bom, eu vou vamos aproveitar essa sua essa sua ideia Valdeck vamos levar o presidente da casa para ver se a gente consegue construir esse formato e aí dialogando com a Secretaria de Educação e dialogando com todos aqueles que participaram desta audiência aqui para que a gente consiga ter um desdobramento positivo dessa audiência pública que realizamos dizer que eu sou aqui um soldado que me encaminha a gente realiza agradecer o deputado Flávio Serafini que fez a solicitação da audiência e foi um dia de muito ensinamento hoje aqui nesta casa muito obrigado a todos que aqui estiveram declaro encerrada presente a audiência pública muito bem